e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só mais uma vez aqui com vocês para trazer que essas duas lindas peças né moeda de 10 centavos do ano 2020 e essas peças já tive mostrando ela aqui algumas vezes pessoal mas hoje eu quero estar compartilhando novamente com vocês e fazendo a mesma pergunta vocês já encontraram a moeda dessa de 20 de 10 10 centavos com esse com esse ano de 2020 com esse defeito e se já deixe no comentário pessoal porque assim eu encontrei essas duas moedas praticamente as duas junto o prazo de tempo um ponto foi curto é quase que no mesmo dia no dia do dia ponto encontrei a outra tudo é do mesmo jeito com esse defeito né com esse cunho quebrado e que eu ainda não tinha visto né e eu ainda não vi nenhuma pessoa apresentando uma moeda dessa aqui no canal é no não vi nenhuma pessoa para fazer uma apresentação de uma mão de uma moeda dessa no aqui no youtube então eu queria ver se foi só eu que encontrei ou se tem mais alguém que encontrou essas moeda pessoal antes de tudo eu quero só relembrando sobre o vídeo que eu fiz anterior no caso eu fiz o vídeo que eu fiz ontem né falando sobre uma premiação de uns álbum três álbuns uma coleção de álbum do 1 ao 3 eu tinha participado de um leilão de repente eu passei de uma rife ganhei os mesmo álbum então aí eu resolvi fazer uma brincadeira aí é fazer uma premiação e eu vou estar deixando aqui no card aqui em cima o link do vídeo que fala sobre essa premiação e lá pessoal você só precisa que as pessoas pedir as pessoas para dar um joinha no seu comentário para você ganhar esse álbum e lá no meio desse álbum tem uma surpresa de cada álbum tem uma moeda surpresa lá beleza e eu convido vocês para tá indo até lá vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo e deixando também aqui no card logo acima né que é pra vocês possui lá tá participando também se você já tem algo ganha ele lá e e vende ou doa pra alguém faça como eu eu consegui dois álbuns tô fazendo a brincadeira aqui com vocês no dia que o canal é fechar os 20 mil inscritos aí nós entrega aí por comentário que tiver mais like da like no meu vídeo também e no comentário da pessoa beleza então pessoal essa moeda aqui eu não vi ninguém apresentando nunca vi ninguém falando sobre essa moeda né aqui no youtube mas eu gostaria de saber se tem mais alguém que apareceu com essas moedas teve a sorte de encontrar essas moedas quebradas eu encontrei duas né assim rápido né esse velho desse cunho quebrado aí que vocês estão vendo aí ó vocês podem ver aí ó é um velho de um cunho quebrado e e eu tenho essas duas pessoal essas duas moedas aí do mesmo ano né vocês podem ver aí ó o mesmo cunho quebrado quanto vale uma moeda dessa pessoal essas moedas de dois mil e vinte dez centavos dez centavos elas foram cunhadas quantidade boa de moedas foram cunhadas de dois anos e quarenta e dois milhões quatro seis mil moedas e ela novinha ela vale quatro reais pessoal ela é novinha no estado de conservação afc no catálogo ainda não tem ela não tem não tem ela mbc ainda mas eu souber vai tá 50 centavos é mas com esse erro que pessoal já muda viu muda totalmente os cunho quebrado varia aí de cinco a duzentos a duzentos reais então eu acredito que essa moeda aqui as duas moedas juntando as duas aqui nada nada daí os 60 reais as duas acho que eu acho que pelo cunho quebrado pessoal acho que ela deve valer uns uns trinta reais fazendo aqui pela média aqui né porque como varia depende do tamanho de cunho para cunho né então eu acredito que esse valor aí beleza é aqui no catálogo mostra mais tipo de fundo né como eu sempre mostra aqui mesmo mostra vários tipos de cunho quebrado vocês podem ver aí ó o valor pode variar de cinco a duzentos reais o cenário do valor da peça e aqui vários modelos de cunho quebrado beleza então pessoal esse se você tem uma dessa aí uma moeda dessa deixe no seu comentário aí que você já tem que até agora só sei das minhas mesmo só sei dessas duas minhas aqui com esse tipo de cunho quebrado até agora não encontrei nenhum cunho cunho quebrado como esse aqui beleza então é isso os vídeos em curto aí já tá compartilhando com vocês né que Deus abençoe a todos obrigado por estar sempre nos acompanhando e até o próximo vídeo